Mas foi em outra novela que a atriz ganhou o primeiro papel de destaque, a mimar a Letícia em Duas Vidas. Quem lembra da Letícia? Olha ela aí, gente! Que coisa mais fofa do mundo! Pois é, Glória Pires é brincadeira. Mas o sucesso mesmo veio em 1978, antes de Cristo, com a novela Dance Days. Era um sucesso, disse que o Robinho dançava que sofreu essa novela. A atuação na novela rendeu o papel de protagonista em Cabocla também, viu, gente? Logo em seguida, vieram as outras novelas como Água Viva, Louco Amor, Mulheres de Areia, Vale Tudo, Dono do Mundo, Paraíso Tropical, Insensato Coração e Babilônia. Pois é, e quantas e quantas novelas ela já fez, quanta gente ela já emocionou. A gente também odiou ela em outras novelas também, como Vilã. Mas ela fez mais papelzinho boazinha, viu, de mocinha, boazinha, aquela cara da riqueza.